Música Serviço Sofia Timati Número 4 do mundo, saca em cima da Rafa Miller Rafa Miller ataca, de forrindo a bola não passa 15-0, Guilherme Prata Rafa, mas vamos lá Eli, vamos ganhar Mexe firme, mas não passa Entra o cap Dá uma bola em cima da Rafa, mas ela se defende bem Acelera, agora foi 15-40 Devolução muito boa da Rafa Miller Ela levanta em cima da Sofia Timati Que vem no gancho para fora, a bola saiu Mais um saque cedo da Sofia Timati Agora ela vem para o gancho Rafa Miller acelera no corpo dela Timati chega bem Baran chega mais rápido Não passa Sofia Timati Bola baixa em cima da Timati Agora vai atacar André Cavalo Baran Que está o uaço Saque no meio Entra Cavalo Baran Defende bem Olha, Cavalo Baran Porcento de aproveitamento Saque do cap Foi muito fundo, muito fundo Mais um saque Essa vez saiu Ufa Mais um saque bem alto, fundo Jogou o Baran lá Mas ele consegue passar bem a bola em cima da Timati A bola não passa da Timati Mais um erro Enquanto ela estiver assim Não Mais um saque alto e fundo Aí tomara que saia Ai meu Deus do céu A bola ficou curta Meu Carneiro Grande irmão E agora Bola funa Olha O Baran consegue Passar a bola em cima da Timati Entra atacando muito bem Capeleiro Top espinho Em cima da Timati Você defende bem no gancho Vai para o arremate Baran Smash Nossa Vencedor Foi bom Foi sensacional 15-0 Fez ponto para o Brasil Bola curta com bola curta Olha a Rafa Miller jogando demais Passa a bola em cima da Timati Paralela com paralela Gancho para a folha 30-15 Bola não passa da Rafa Miller 30-30 Tem intensidade alta Vai Lobo em cima do Baran Que se defende bem Ataque da Sofia Timati Agora foi O saque foi sensacional Mas a Timati chega Olha Timati atacando Gancho para fora Saque em cima da Timati Foi rápido Não deu nem para o Capelete entrar Acelera agora a Rafa Miller Faz a cobertura Baran Linha Linha A Rafa Miller consegue devolver o saque A partir daí ficar atacando Bola não passa da Rafi A família agora mais uma vez na direita da Timati Paralela com paralela Agora ela chama O Baran que esmecha potente Timati está firme O que vai esmechar agora é o Capelete Na sequência ele tira o peso Dificulta ali para a Rafa Miller Finalização ali 15-30 Brasil com problemas aqui agora A gente tem que tomar cuidado aqui Olha Ai a bola E aí Ajudar a Rafa Miller A gente levar esse título Devolução ficou curta dele André Vamos Vamos recuperar Entra confiante aí Vai com confiança Ai meu Deus Agora a Timati foi genial Energia Olha Ela entra Até na bola aqui cruzada Ela está entrando Ela quer jogo Rafa Miller Defende Já traz para aqui Para paralelo Está demais Rafa Miller Vamos Baran Vamos Baran Vamos Baran Seja o Baran Que todo o Brasil conhece Vamos com a Rafa 30-0 Olha como está jogando A Rafa Miller Quase derruba O Michele Capelete Na sequência Saque muito bom do Baran Lobby agora em cima da Timati Baran servindo 40-15 Lobby Um saque rápido Ele com top spin Agora Capelete cruzou a bola E cravou Fez Foi em cima do Baran Em cima do Capelete Entrou Capelete Bola, bola, bola fora 40-0 no saque No misto Mas A gente tem que acreditar E vamos que vamos É Só da Itália E quando a gente tenta A gente telegrafa antes Acelerou agora Com a Sofie Para ver se a gente consegue Tirar Boa bola Boa bola ali Vamos 40-30 Saque em cima da Olha Ficou na mão Deu o Baran Conseguiu defender Bola Estava boa Meu Deus 7 para a Itália 7 para a Itália Que domina Perfeito A família vai começar O segundo set Servindo Ataca bem ali A Sofia Timate A Sofia Timate Chama o Baran Para o jogo Bola para fora Bola alta Olha Está demais Capelete Cruza muito O jogo Para esperar O momento Mudar de lado Bola para fora E vamos lá Como eu falei Vamos comemorar Todo o pontinho Que nós ganharmos Porque está difícil Esse momento Para o Brasil Saque firme Aqui na direita Da Timate Ela se posiciona bem Temos agora Um confronto De paralelo Bola para fora Quando ela chamou O Baran Saque firme Mas a bola Fica 40-40 Saque firme Em cima Entra com o André Cavalo Baran Sofia Timate Ao serviço Capelete entra Ele quer jogo Isso é um problema Se ele quiser Mas olha Saque em cima Da Miller Consegue devolver Bem em cima Da Timate Olha Que beleza Paralela Muito mais vitórias Nos pontos Quando a gente consegue Executar isso Os mexe firme Olha a Timate Consegue devolver bem 30-30 Capelete Quando quer jogo É um problemaço Algumas devoluções Do lado dele Mesmo que eventualmente Não dê certo Meu Deus A bola estava boa dele Agora Chama ele Para o jogo Vem no gancho Timate Paralela com paralela Entra o Baran Na cobertura Defende bem Baran Vem no gancho Timate Para fora Vem no Timate 40-40 Lobo em cima Da Miller Ele acompanha Bola curta Em cima da Miller Ela vem agora No gancho Entra a cavalo Baran Para tentar 0-15 Abaixo E vamos lá Smash firme Do Capelete Não está dando certo Saque alto Moderado Ouviu você Ele só passou O Capelete Agora temos um rally Se defende bem Baran Devolve um Saque bem alto Fundo De novo E olha como ele chega rápido O Capelete Atacou de novo Ele está fenomenal Está dominante Mas o Brasil consegue Se defender bem Olha só Como está jogando Número 1 do mundo A tendência aqui Saque alto E fundo Com certeza Isso é treino Realmente Muito bem aplicado A gente não é só alto Não Agora ficou mais curto Começa atacando O ponto Baran E consegue O Capelete Já que ele está Invadindo tanto ali Que espetáculo O Rafa Miller Vai para frente Devolver esse saque De novo Fundo Dupla brasileira Já errou duas vezes Agora temos um jogo Acelera de novo A Miller O Timate Se defende bem Não passa a segunda bola Vai Mais um saque Fundo E alto A Itália já fica Dominante Nesse primeiro momento Do ponto Olha Conseguimos defender E equilibrar Agora que vai atacar O Brasil Game para o Brasil Vamos lá 0-15 ainda Ai Foi de falta Não meu amigo Marcado Ao serviço O Rafaela Miller Em cima Entra Cavalo Baran A bola não passa dele A Itália Ela começa sacando ali E entra a Capelete Mas olha Rafa Miller Uma bola cruzada Sensacional Sai aqui no meio Baran consegue chegar bem Agora ele faz a cobertura Ataca Ai não Atacou Bola curta Agora a Sofia Timate Chama O Baran Crava Sofia Timate Se recupera bem 40-30 Sacando Timate Sai aqui em cima da Miller Consegue devolver bem Dificultou Sai bola Sai bola Sai Sofia Timate Sacando bola No meio O Baran consegue pegar bem Bola curta da Miller Agora ela vai para o ataque de gancho Não passa Não passa Começamos bem Estamos sempre na frente Segundo 7 O Brasil está sempre na frente No placar Esmeche firme do Capelete Ele vai para o segundo Chega Ai colocou Está visualizando até Qualquer vantagem É vantagem Então a gente não quer deixar Quebrar de volta Ataque do Capelete Se defende bem o Brasil Vai para o ataque agora Miller Ai a bola foi alta Devolução firme do Capelete Agora paralela com paralela Entre Miller e Timate Ela vai para a cruzada Agora ela devolveu Sacou bem Ai não Bola no meio Marota Gerou uma Olha só como Olha O Baran pisa na linha E a partir daí A Itália fica dominante Nos pontos Ih Rafa Não Esse saque Realmente faz um estrago Parecem que sim Mas estão muito perto da linha E agora vai errar a família Ataca Agora o Brasil Que está atacando É mas ela crava A bola ficou Agora não foi tão fundo Temos um ponto equilibrado Gancho da Timate Chamando para paralela Paralela com paralela Que o Guilherme Prata queria Mas ela está demais Devolve como contra lobby Jogando a Timate para o fundo Bola curta Ninguém levanta Chamou agora a Timate no fundo Ela ataca Defende bem a Miller Vai para o ataque Vai para o remate Diminui a vantagem agora Olha ele vai de novo Ai a bola estava boa Vai para paralela 40-40 Saque alto e fundo Essa bola podia sair Meu Deus Ela não sai Ataca Se bate Não passa Meu Deus A bola não passa Da Timate No quarto E a gente fechar nesse game Vamos lá Ataque do Baran Ele voltou Cavalo Baran Voltou Bola fora A devolução foi boa Miller ao serviço 15-15 Devolução Agora o Cavalo Baran Entrou para ajudar Olha Vamos Vamos Miller Rafaela Ela saca em cima da Timate Entra Cavalo Baran de novo Joga ela para o fundo Cavalo Baran chegou Cavalo Baran chegou Estão jogando o que eles sabem Momento bom Bola para fora Mas olha Ela foi para frente Estou feliz Um pontinho para o terceiro sete Um pontinho Saque firme Errou 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 Ele errou Vamos Vamos ao serviço Com Sofia Timate Nessa energia Da arena lotada Vibrando muito Bela devolução Vamos Cavalo Baran Vamos Cavalo Baran Ele voltou Ele chegou Ele chegou André Lobby em cima da Timate Olha que belo gancho Mas a Rafa Milha consegue devolver Lobby fundo em cima da Timate Chamaram o Capelete para o jogo O Rafa Milha muda Agora ataque em cima da Timate Bola curta Vem para os mestres Vem para o Olha Ai saiu Saque firme Timate consegue devolver bem Ela acelera Só ataca O Brasil se defende bem Mas Capelete põe para baixo Bola alta Não foi tão funda Vamos Rafinha Põe para baixo Rafa Milha Rafa Milha Melhor jogadora do Brasil Uma das melhores do mundo Ela chegou Grande final Saque bom do Baran Timate chega bem na curta Olha Paralela com Paralela Entra Meu Deus Ele quer jogo André Baran Paralela com Paralela Como quer o Guilherme Prata Bola boa Só Sofia Timate Chama o Baran Baran dá um peixinho Vamos, vamos Milha Não Ela deu uma passada Maravilhosa Número 1 do mundo Rafa Milha é genial Saque em cima dela Ela devolve firme Acelera em cima da Timate Timate dá um lobby Mas olha Rafa está voando Entra de novo Capelete A bola saque Meu Deus Capelete 5x3 Sofia Timate sacando Número 4 do mundo Bola para fora Ele também 4 acima Esse pontinho Saque firme Ai de novo O Timate faz uma bola É sensacional Trabalhando o ponto Dessa vez Olha Timate praticamente E Baran Olha Vamos lá Bola afunda Meu Deus O Baran quase pisa Na linha de fundo Mas temos um rali Não Saque de novo Fundo Passa o Baran Sofia Timate O Guilherme Prata Tem razão Fica muito ali na frente Atacou de novo Ele quer o jogo Ele foi para frente André Baran André Cavalo O Baran Dá um saque bom Está fundo Isso que a gente queria Olha O Brasil fica dominante Mas já ficou curta Título para a Itália A Itália Primeira seleção Pentacampeã Mundial Parabéns para a Itália Grande campanha Grande campanha Fizeram uma semifinal Eletrizante Contra a Venezuela Eletrizante